Pelo menos não são artificiais, hein? Poxa, linda, tadinho do livramento, cara. Vem cá, vocês já estavam ouvindo a minha conversa, é? É óbvio, né? A gente tá aqui na sala, você não percebeu, não? É, e eu fiquei com muita peninha do livramento. Pô, ele saiu daqui com uma carinha de bebê chorando, linda. Olha, ele tava até usando as roupas que a senhora mandou ele comprar. Ah, mas isso ele não faz mais que obrigação dele, né, gente? Porque uma consultoria de styling de Linda Glitter custa uma fábula. Ai, como vocês falam, parece um bando de maritacas. Que horror, chega! Tá, então vamos ensaiar, né? Não, perdi o Elan. Vocês me esgotam, Milton. Ai, meu Deus. Dá listo. Mas, linda, eu não entendi. Você não está interessada no professor Boff? É claro que eu estou interessada nele, Milton. Mas, então, por que eu passo a menina? Milton, estratégia. Homem tem que sofrer. Quanto mais eles sofrem, mais gamo. Tchau! Tchau, né? Até mais. O que voou? Sem saber o que vai ser. Vai ser. Sem saber o que vai ser. Sem saber o que vai ser. Vai ser. Pelo menos dessa vez, eu não estou vazio, não. Ponto quebrado, mas, pelo menos, eu consegui meu dinheirinho. Agora, a Cris não vai dar uma boa ajuda para ser uma animina. Aí, quietinho aí, ó. Estou assaltado. Estou assaltado. Passa logo. Bora. Bora, 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 bora. Bora, bora. Passa logo. Passa o cordão, isso. Bora, bora, bora. Perdeu, perdeu o Playboy. Vamos lá. Passa aqui na mão. Bora, bora. Bora, passa logo. Eu sou o cara trabalhador, velho. Para com isso, cara. Olha, rapaz, passa a camiseta. Tu é Playboy aí, repá. Passa logo isso, senão tua chapa vai esquentar para o teu lado, hein, rapaz. Olha, eu sou o pisante do Playboy, meu camarada. Bora, passa o pisante também, bora. Deixa logo. A calça do Playboy tá lá aí também, aí, maluco. Não, não, não. Pera aí, pera aí. A calça também não. Ei, tá bom. Não, pera aí, cara. Pelo menos a calça. Deixa, deixa, deixa. Vamos fazer agora, bora, bora. Acha aí, bora. Valeu, pessoal. Vamos com Deus. Valeu, galera. Eu não tô acreditando. Eu não queria, hein, Juju. Livramento tá, tipo, super afim, né, linda? Ai, gente, eu acho o casal mais improvável do universo. Ah, mas é que entre nós o Livramento é um gatão, né? Mas é justamente por isso, Ritinha, porque o Livramento é um gatão. E ela é uma jararaca. Ai! Oi, tia Gravidostinha. Chegou mais cedo do Rocket? Isso, Leide. Tudo bem? O que que houve? Tá com uma cara horrível, tia. Pela verdade, eu acho que eu não tô 100%, não. Ai, tia, pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo? Tia, ai, uma colheco horrível. Não, mas o que que houve? Ai, começou com uma pontada, mas agora não para, gente. Não, 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 aguarda o filme, a gente tá te levando para o hospital agora, vem. Ai, gente, eu não quero perder o meu neném. Não, não, ó. Tá tudo bem, a gente tá indo para o hospital, não. Calma, vem. Tia, vai dar tudo certo. Relaxa, pega minha bolsa. Vem, 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 vem. Tia, ela vai dar tudo certo. Bernardo, caraca, que cara é essa? O que que aconteceu? Trabalhei que nem louco e ganhei 150 reais num bico. Ué, e por que que você tá aí com essa cara de enterro, rapaz? Porque eu fui assaltado, levaram a minha grana e até meu tênis. Caramba, Bernardo, mas os assaltantes fizeram alguma coisa com você? É, Bernardo, aconteceu alguma coisa? Não, comigo não aconteceu nada, não. Agora levaram a minha grana, meu tênis e o restinho pouquinho que tinha da minha autoestima. Não, desculpa, Bernardo, mas é que tá engraçado você de meia desse jeito. É engraçado, né? Trabalho que nem maluco pra ganhar 150 reais pra botar dentro de casa, sou roubado e é engraçado pra caramba, né, Cris? Valeu. Não, calma, Bernardo, calma. A Cristiana trouxe o dinheiro aqui pra casa. É, eu consegui uns 200 reais dos 10 alunos que eu dei aula. 200 reais? Mais do que eu?